Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! E sem haver um engano, no alídeo não havia o quê? O vira além já! Vira-te e pra cá, vira-te e pra lá! E este vira é nosso, o trival e não há! Vira-te e pra cá, vira-te e pra lá! Este vira é nosso, o trival e não há! Vira-te e pra cá, vira-te e pra lá! E este vira é nosso, o trival e não há! Vira-te e pra cá, vira-te e pra lá! Este vira é nosso, o trival e não há! Vira! Vira! A música do nosso vida é linda e apreciada Por isso não admira Que seja tão desejada Queremos um pé bem batido Prova-nos sempre perfeito Para ser o vir mais lindo Oh! O nosso alente é linda Vira-te e pra cá, vira-te e pra lá! E este vira é nosso, o trival e não há! Vira-te e pra cá, vira-te e lá! Este vira é nosso, o trival e não há! Ouvir é ele de chão É bonito e enganzado Todos gostam de dançar Quando ele é bem chegado, dançando com alegria E sem haver um engano, no ano inteiro não havia O que é que vira, deixa, vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso, é igual e não há Vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso, é igual e não há A música do nosso vira, é linda e apreciada Por isso não adivira, que seja tão desejada E mesmo que é bem-vindo, brotando sempre perfeito O que é que vira, deixa, vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso, é igual e não há Vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso, é igual e não há Vamos lá Vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso, é igual e não há Vira-te para cá, vira-te para cá Deu pra cá, vira-te para cá, vira-te para cá Vira-te para cá, vira-te para cá Vira-te para cá